O que é isso, gente? Ai, meu Deus! Não, não se apuraram! Não, vem cá! Viu, Belão, lá dentro? Viu, Belão, lá dentro? Tá feliz, peraí! Nosso namoro é veneno, veneno do amor! Para com isso aí, para com isso aí, para com essa palhaçada aí! Nossa, não, eu quero mais! Vem cá! Ale, para com esse negócio aí, ó! Eu tinha que melhorei meu amor! Eu era boa na lâmpada? Você tem um problema ao vivo? Aquela assim, ó, peraí, tem que ser rápido! Ai, tio, passa que fazia assim, ó, peraí! Tio, passa que fazia assim, ó! Nosso namoro é veneno, veneno do amor! Você fez aqui a flexão no ar, meu filho? O Claudio me coloca para fazer flexões! Você me coloca para dançar! Eu sou um tiozinho! Você fez quantas? 25? 25! Parei por causa do... Você arrasou! Vamos fazer isso tudo! Gostei! Olha que legal! Gostou do meu look? É como eu chamo esse? Animal o quê? Animal Prince! É Animal Prince! Tô toda de onça hoje! É! Tá bem uma cobrinha, né? Gostou! Agora, você se arrepende de alguma foto que você já fez na vida? Ai, tem umas fotos que Deus me livre, guarda, gente! Eu não rasgo, porque é lembrança, né? Mas tem umas fotos... Mas essa aqui se arrepende? Esse! Esse se arrepende? Esse famoso! O problema é assim, essa... Ela tá sem... Ela tá sem foto! Gente, é o seguinte... Essas novinhas... Não dá pra falar? Nada! Nada! Eu agora, as pássicas corrida, depois que eu odeio e fiz, sei lá no prefeito, agora eu tô correndo todo dia pra melhorar o fôlego... É, aqui é cinquentinha, né, Laés? Né, os cinquentinha aqui, aqui é cinquentinha, Fih? Aliás, o seu desafio foi feito, sabe? Eu aceito! Minha vida, eu nasci aceitando desafio, viu? Mentira! Esse famoso... Ele tá cheio de gracinha hoje! Esse famoso... As nossas fotos, de repente, ficam guardadinhas lá, né, no Lampos Alves. A dele, não. A dele... Pública. É pública. E é uma foto que ele se arrepende amargamente, diz ele que a maior pii da vida dele foi essa foto. Foi essa foto? Então, daqui a pouco nós vamos descobrir quem é esse famoso e que foto é essa que ele gostaria que não tivesse sido tirada, né? Valeu, acha outra música de lambada famosa, que depois a gente vai dançar mais lambada. Sim, o que é isso, né? Oi, Nelly, tudo isso? Dóxica, meu amor! Dóxica! Dóxica, meu amor! Ah, aquele danço bem lambada! Ficando muito legal! Você tudo bem, Nelly? Tudo, melhor agora. Tudo bem? Tudo bem? Olha a cabeça aqui. Eu também estou de, digamos, cobra print. Como é que é a direção? O Rabir falou que é... É isso, Rabir, tem que proibir isso aqui mesmo. Proibir o quê? Essas danças, negócio... Nunca foi preciso! O povo tá mandando a hashtag não quero dança. É momento de entretenimento. Ah, não, ó, a gente vai encerrar dançando lambada. Vamos parar, vamos parar, Silvio. A gente vai encerrar dançando lambada. Eu não quero dançar, não. Tem famosa grávida na área. O Alê, você quer que eu suba aí ou não? Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Onde desliga ela aí? Ó, meninos, onde é que desliga a Cristal? Isso porque eu tava assim, meia bazé, meia assim, porque eu tô querendo ficar gripada. Gente, televisão, né? Aí eu grito, calipto! Tô toda chororona, toda baixa a sal, aí já só... Vamos fazer o seguinte, vamos contar a história dos famosos. Vamos. Vamos falar da vida dos famosos, porque tem mais uma grávida. Tem uma famosa... Mais uma grávida num pedaço, gente. Ou que esse ano tem que me é grávida aí, tá até com medo, né? Quem é que tá grávida? Fernanda Lima é a grávida da vez. Ah, é? Muito grávida. Até a noite, já no final, durante a noite. É, mas os dois. Ah, ele fez a brincadeirinha, né, Rodrigo e o Berti? Fez, entrou na onda. Ele é permixope. Pois é. E no caso da Fernanda, que já tá com a barriguinha saliente aí, ela só colocou lá na legenda, colocou assim, a data, né? E 3 de abril de 2019, grávidos e felizes. Ela e o Rodrigo, que já são pais aí dos gêmeos, né? O João e o Francisco, de 10 anos. Lindos. Agora tá aí esperando o terceiro bebê, o terceiro filho. E o Rodrigo entrou na onda aí, mostrou o barrigão, que a gente sabe que não é daquele tamanho, a gente sabe que é um barrigão definido, né? Mas entrou na onda aí da esposa, né, amiga? Aquele homem... É barrigudo, ele fica lindo. O Rodrigo Luba tinha conhecido como aquele homem tudão, né? Homem o quê? O mão da pi. Homem tudão. O mão da zorra, é. Sim. Porque cozinha, lava, passa, tem os datos culinários prendados, né? Que deve ser muito bom no Parangolé, porque fez dois e uma vez. Felicidades, então, para o casal, né? Beijo. Vou fazer o seguinte. Vou, me liga. Agora, vou falar de gêmeos, esses já nasceram. Esses já nasceram, só que é o seguinte, quase ninguém nunca viu o rostinho dos gêmeos da Beyoncé, né? Verdade. Desde que nasceram, fizeram aquele auê, não se vê muito o rostinho aí de Sir e Rumi. E essa foto aí, ô Luares, começou a circular ontem nas redes sociais. Mas seria dos meninos ou não? Seriam gêmeos, aí no colo da Blue Eye, que é a irmãzinha mais velha deles. Então, seria aí os três filhos da Beyoncé. Essa foto começou a viralizar nas redes sociais, mesmo sem saber quem teria postado essa foto. Gente, e o local ali, Lolo, você que conhece Goiânia. Onde fica ali em Goiânia? Lago das Rosas? Fica na beira da Berna do 5.3? Você foi pior que eu, Luana. Porque, ó, não foi nem Beyoncé. Errou! Não foi ela que divulgou? Não foi ela que divulgou de jeito nenhum. Só que o que que acontece? Aí, os fãs de Beyoncé, né, que são ali, trabalham pro FBI quase, descobriram o seguinte. Essa foto está num quadro na parede do escritório da casa do Matthew Knows, o pai da Beyoncé. Ele teria dado um jantar aí na noite de terça-feira. Alguém foi lá e fotografou a foto na parede? Isso, e vários convidados começaram a filmar ali alguns cômodos da casa. E aí, por incrível que pareça, essa foto está na parede, foi a que mais viralizou. Tem várias outras fotos da Beyoncé, da irmã, de várias pessoas. Mas essa aí, esse quadro, foi o que mais chamou atenção. Porque, afinal de contas, mostra os gêmeos, que vão fazer agora dois aninhos esse ano, que quase ninguém nunca viu. E agora matou a nossa curiosidade de ver os bebecinhos de Beyoncé. São parecidos, hein, gente? Agora vamos falar de... Espera aí, tiroteio? Ai, vamos explicar essa história desse tiroteio? Como assim, envolvendo Marília Mendonça? Atenção aí, ó. Tiroteio envolvendo Marília Mendonça? Paga tudo. Mas, ó, vamos explicar, porque tá circulando esse vídeo, ó. Vou mostrar o vídeo pra vocês durante o show de ontem da Marília Mendonça, lá em Teresina. Queria solta o vídeo. Tá vendo lá no fundo do vídeo, Luaris? A imagem é um pouquinho longe, mas dá pra ver no fundo do vídeo, ó. Começa uma correria, começa um tumulto e as pessoas começam a correr. E a moça, no fundo, grita que é bala, quer ver? É bala, menina, olha, começou a bala, meu povo, meu Deus do céu. O povo correndo e ela gritando que é bala. Isso, o povo correndo e gritando que é bala. E a Marília cantando. E a Marília Mendonça cantando, fazendo aquele projeto dela lá de Vejo por Todos os Cantos, né, que ela fez já em vários locais. Só que a polícia militar já veio a público e já disse que não teve tiroteio no show da Marília Mendonça. Não, gente, é que apesar da multidão ali, das pessoas correndo, realmente pode ter acontecido um tumulto, como as imagens mostram. Um batedor de carteira, de celular. É, mas não teve tiroteio. Briga, né, gente? Não teve registro de pessoas feridas por arma de fogo. A polícia até disse o seguinte, apesar da quantidade de gente, do porte, do tamanho do evento, não teve nem carros arrombados, Luaris. Eu tenho a explicação. Sim. A Marília canta muita sofrência. Verdade. Aí tinha lá alguma mulher, um homem, sofrendo, deitou no ombro do lado, a pessoa era casada. E aí ficou com ciúmes. Aí começou confusão. Tinha porrada de bomba e puxão de cabelo. O que tem até a parte boa, achei, assim, eu pelo menos vi como uma parte boa, que a polícia disse o seguinte, a polícia militar disse o seguinte, que houve ali alguns furtos de celulares, mas que não houve arrombamento de carro, como estava dizendo aí, não houve registro de tiroteio de pessoas feridas, apesar do tamanho do evento, ou seja, foi show de bola, show de bola. Aliás, olha, o Murilo Ruf acabou de postar um vídeo, uma foto dele com a Marília, derrubando uma música. Eu quero voltar no passado. Ela sonha em ter de volta o que passou. A música que o Murilo Ruf gravou com a Marília Mendonça. Murilo Ruf, Marília Mendonça. Fique aí nos comentários, todo mundo garante que os dois são namorados, sim. Mas não se assume. Murilo Ruf, vem aqui cantar pra gente. Murilo, vem divulgar. Murilo, vem cá, meu bem, contar pra gente, querido. Você é talentoso. Murilo, Murilo, a gente é íntima, ele me segue, eu sigo ele. Murilo Ruf, estamos aqui, fecha aqui na três aqui, que é nós três aqui. Murilo Ruf, você está oficialmente convidado a participar da Hora da Venenosa, sim, pra divulgar a sua música, sim, divulgar o seu trabalho, sim. Porém, queremos saber, sim, da sua vida. Você namora ou namora a Marília Mendonça? Pra quando eu bebe, meu bem? Segundo os comentários lá dos fãs, eles estão namorando e não se assumem. Ai, deixa eu te falar, não foi só dos fãs, né? Que a gente já ouviu, assim, de fontes. Isso, bem próximas. Nós já mostramos alguns. Nós já ouvimos de fontes que convivem. Próximas. Ai, que delícia. Vamos mudar de assunto aqui. Vamos. Programação da Record TV recheada de atrações o dia todo. Lotada. Inclusive durante a noite. Inclusive, e a Juliana Pertilli que vai contar como está a programação de hoje pra gente. É quinta-feira, meu povo. E muita coisa boa te espera na tela da Record TV Goiás. Quer ver só? Logo depois do Goiás Record tem a terra prometida que vem com tudo. Confere aí, meu povo. Busquei reconhecer que o fato deles pouparem nossas vidas foi uma atitude nobre. Tão nobre quanto nos sortar cego. Chega a cortar. Se quiser nos fazer algo pra mudar essa situação, temos que agir por conta própria. A Terra Prometida. E às 8h45 você já sabe, né? Tem as emoções da reta final da novela Jesus. Hoje, 8h45 da noite. A Ressurreição de Jesus. Capítulo Especial. E se é informação que você quer, a gente tem. E da melhor qualidade. Às 9h45 tem o Jornal da Record. É você sempre bem informado. Após o Jornal da Record, Tiziane Pinheiro traz o Troca de Esposas. E o que vai ter de confusão, rapaz, você nem imagina. Olha aí. Perde não. De um lado, a família carioca que vive do samba. Moisés é um cara que ou você se apaixona ou você odeia. Do outro, a família de São Paulo que é pura treta. Ele é o cara quando alguém faz um coisa errado. Nesta quinta, 10h30 da noite. Você tem que fazer o papel do Rob esse tempo aí. Deixa a mãe aí. Não, não, não. Troca de Esposa. E hoje tem mais um episódio da série Shades of Blue. Não dá pra perder. Não. Temporada inédita. É, isso é uma punição ou um prêmio? Nesta quinta, logo após Troca de Esposas. Temos que levar ele pro hospital. Shades of Blue. Segredos policiais. Então é isso aí. Fique com a gente. De olho na programação da Record TV Goiás. É isso aí, Michel. Juliana Pertilho. Obrigado aí. Ah, falando aí. Aliás, ontem eu assisti a estreia do Top Chef, que top, né? Top Chef, top. Sob pressão, não dou conta de cozinhar. Fiquei arrepiado. Sob pressão, não. Eu só te imaginei lá. Eu sou lento na cozinha. Sob pressão, não sai nada. Eu não tô te pressionando, mas você me prometeu um feijão tropeiro. Vou fazer pra você. Aliás, falando em reality. 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 O clima do reality. Troca de Esposas promete esquentar, viu? Gente, será? Vamos conferir o que vem por aí? Boa tarde. Olha, a edição do Troca de Esposas dessa noite vai dar samba. Eu só preciso saber da Chayenne se é um samba com enredo bom ou se é do enredo da polêmica. Deu treta lá na casa da família da Thalita. Sério? Com o meu marido? Não é fácil, não. É que no caso de vocês, quem foi, foi o maridão. Sim, eu que fui pra casa da Thalita Atleta e do Robson. Família de atletas, né? Campeões de Jiu-Jitsu. Teve que ir pro tatame? Claro, não tenho dúvida. Não posso adiantar muito, mas eu já sei que você botou a galera também pra sambar, que essa é a área da tua esposa. Sim, foram pro samba, fizeram coisas que não estavam habituadas e eu também. Mas mandaram bem, pelo menos? Tem esse sangue carioca? Não, tô muito duro. Tavam duro? Não, não tem jeito. Viu como é que é? Eu já tô criando aqui a polêmica. Você conduziu mais pro lado tranquilo ou deixou a polêmica rolar também? Não, eu sempre conduzo pro lado verdadeiro. Se eles gostaram ou não, olhem mais tarde. É hoje? Hoje. Então vamos fazer a chamada, a gente precisa assistir. Chayenne, manda ver, vai. Coitado que dá família treta. Gente, vocês não podem perder essa treta de mais tarde. Assiste aí no Record. Com o maridão que pintou o sete, mas também teve que ralar no tatame. Eu pintei mais do que o sete, né? Tá vendo a troca de esposas? É isso, eu não vou falar mais, porque senão daqui a pouco eu entrego o programa inteiro. Tá bem família, tá bem legal com a Tícia aí de mãezona. Você não pode perder, vou voltar com você aí no estúdio. Tchau, tchau. É, tá, você aceitaria trocar? Não, não, não. Nossa, nem terminei. Gente. O Rafael ir para uma outra casa e vira um outro homem para a sua casa. Só uma tarde, Cris. Não, não, não. Só noite. Uma madrugada. E ela não toparia. A sua cama pode ir junto. Não, 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 não. Melhor deixar quieto. Vamos fazer o seguinte, tem alguém internada? Tem, gente. Ah, coitadinha da Britney Spears, tô com nó dela. Por quê? Se internou. Por livre e espontânea vontade, ela se internou em uma clínica aí para a saúde, mental. Mas por necessidade. Por necessidade. A compiladona? Não, é porque assim, a gente está acompanhando que a Britney está cuidando do pai dela. Lembra que a gente contou que ela cancelou uma turnê em Las Vegas, que ela adiou o lançamento do novo álbum dela, justamente para poder cuidar do pai dela. O James Spears, que tem uma doença, que não está nada bem. Então ela se dedicou aí, esses últimos tempos, a cuidar do pai. Só que o pai dela, como não está nada bem e está tudo sobrando para ela, ela meio que está dando ali um, vamos dizer assim, não é surtar. Ela meio que estressou. Estressou. E aí, para não piorar, a cantora se internou em uma clínica, deve ficar internada em cerca de 30 dias. Ainda não foi confirmado oficialmente pela assessoria da Britney, mas também não foi negado. Mas o namorado da Britney já declarou todo o apoio dele à namorada, falou que nesse momento as pessoas precisam de amor, que a gente tem que dar amor para as pessoas. E o próprio post que a Britney fez, ela escreveu o seguinte, apaixone-se por tomar como você mesmo, de corpo, mente e espírito. E colocou assim, todos precisamos de um tempinho para nós. Ou seja, ela precisa de um tempinho para ela, para poder se recuperar e poder cuidar ainda melhor do papai dela. Isso é muito importante. Melhoras para ela. Sim. Agora, vamos fazer o seguinte, nós fizemos uma festa super bacana no Conjunto Vera Cruz 2, né? Nossa, gente, que eu! Estou apaixonado até hoje. Aliás, só antes de chamar, nós vamos mostrar agora, mas antes eu preciso de fazer um negócio. Tem um camarada lá na região do Vera Cruz 2, divulgando, foi ele quem levou o Balanço Geral nos bairros lá. Quem levou foi a Record TV Goiás, foi a... Nós levamos o projeto. Não tem politicagem, ninguém levou você de um portal aí que está divulgando, não foi não. Foi nós, a Record TV, que levamos o projeto aí. Não, gente, é a Record com os parceiros, tá? Deus é a Record. Você vai ver, então, a entrega dos prêmios para os ganhadores da última edição do Balanço Geral nos bairros, que foi realizada aí no Conjunto, né? No Conjunto Vera Cruz 2. Isso mesmo. E a Jaque, a Jaqueline Mendonça, foi quem foi conferir ali de pertinho a alegria de quem ganhou esses prêmios. Milhares de pessoas foram ao Balanço Geral nos bairros de número 96, mas três delas foram as grandes sortudas da festa. Seu Adonias acordou cedo e veio com parte da família até o supermercado Tatico do Jardim Bela Morada, em Aparecidas de Goiânia, para retirar o prêmio que ele ganhou. Momento importantíssimo, onde o Gilson de Oliveira, que é o representante do Tatico, passa aí o cartão para o seu Adonias. Gilson, presentear é bom demais, mas quando a pessoa precisa, é melhor ainda. Olha só, ficamos muito felizes, né? Porque a gente percebeu que o senhor Adonias realmente é uma pessoa que precisa. Vinha passando por algumas dificuldades e, nesse momento, esse super prêmio, um ano de supermercado grátis, vai fazer muita diferença na vida da família dele. Tá feliz? Graças a Deus e muito mais agora de estar junto com vocês aqui. Vale a pena acreditar no Balanço Geral nos bairros? Com certeza, viu? Terminou a listinha? Ainda não, tá só começando. Outro sorteado que também mudou de vida foi o senhor João da Cruz. Ele não perdeu tempo e veio até Armonso Ares, da Apio 12, no setor rodoviário, para buscar o presentão da construção. E o seu João da Cruz de Souza, de 68 anos, também foi um dos ganhadores dessa festa do povo que já está no calendário de todos nós. Olha só, ele tem uma casa lá no Conjunto Veracruz 2, foi bem pertinho do evento, segundo ele, já tinha ido seis vezes ao Balanço Geral nos bairros, não tinha ganhado nada e, na sétima vez, saiu de lá sorridente, feliz. Com certeza, com certeza, muito feliz de ter ganhado esse prêmio. Quando falou o seu nome? Ah, quando o Luares falou que era do mesmo bairro, porque a primeira foi também do mesmo, aí o segundo, que foi eu, ele falou que era do mesmo setor, aí ele falou o sobrenome da Cruz de Souza, né? Aí eu já pensei, será que foi eu? Até que ele revelou o nome, né? João da Cruz de Souza. Eita, mãe! Eu estava perto, eu estava uns três metros, assim, do palco, né? Porque eu gosto de ficar ali mais na frente, para mim veio o pessoal lá, né? E agora vai reformar a casa, a vida mudada, a vida nova. Isso, pô, pô. Não, achei, é um visualzinho melhor, né? E olha quem está chegando aqui, o Divino Eterno, o representante da Irmão Soares. Olha isso! Eu sei que você fica muito feliz quando a pessoa precisa. E ele está com uma casa que ele já mora nela há 30 anos, precisando fazer um serviço lá, pensa. Exatamente! O Sr. João está aqui, né, para receber o presentão da construção do Irmão Soares. Ele está nos dizendo que é a sétima vez que ele participava e foi sorteado, né? Olha para você ver a ver a cidade, né? Hoje já está aqui para receber, escolher os produtos, vamos entregar na casa do senhor e será um prazer enorme ir lá tomar um café depois, Sr. João, depois de pronto. Ah, chama a gente, hein? Ah, certeza absoluta que eu chamo, sim. A Joselene está sorrindo à toa, pois ela acredita que tão bom quanto uma casa nova e alimentos de qualidade é estudar e acreditar em um futuro melhor. Pensando assim, ela acreditou e ganhou uma bolsa de estudos da Fã Padrão. E a Felizarda é a Joselene dos Santos Matos, de 36 anos. Ela já cursa nutrição, mas o sonho dela mesmo é fazer educação física, porque ela quer cuidar da forma das pessoas, porque ela se preocupa com a saúde não só dela, mas também das pessoas e agora vai fazer por conta da Fã Padrão. Pensa isso! Que coisa boa, né? Abençoada! Estou muito feliz e agradecida a Deus e a Fã Padrão. Quando você ouviu o seu nome, o que você pensou? Eu, Jesus, não é meu nome? Meu Deus, estão falando meu nome, meu bem do céu, não acredito. Aí eu fiquei boba, pasma, fiquei, Senhor, é meu nome mesmo. Aí eles repetiram meu nome novamente, eu fiquei muito feliz. Então receba aí o seu canudo simbólico para já começar a estudar a partir de agora, professor. Com muita alegria recebendo a nova aluna, Fã Padrão, ao desejo do curso que ela almeja. E vamos aqui fazer com nossa equipe e Fã Padrão o melhor trabalho, o melhor desempenho para oferecer à nossa nova aluna a qualidade do ensino que a Fã Padrão possui. E com certeza será uma profissional de sucesso ao ter o nosso diploma. É isso aí! Fique feliz como a Joselene, não deixe de participar. Aproveite a oportunidade e participe da próxima edição do Balanço Geral nos Bairros. E quem sabe pode ser você, o próximo Felizardo. É, que legal. Parabéns a todos aí, os ganhadores, né? Final do mês tem mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros, pode ser na sua região. Vamos fofocar? Bom, afinal de contas, estão ou não estão namorando? Ah, não sei. Eu não sei de mais nada da vida desses dois. Anitta e o Medina. Eu só sei o seguinte, que ele tem uns privilégios. Porque amanhã vai ser lançado o novo álbum da Anitta. Ele tem privilégio. Como o Medina não está no Brasil, ele está na Austrália e lá ele já tem o álbum da Anitta. Só que é o seguinte, para quem está achando que vai bombar e ir recebendo o álbum da Anitta hoje e divulgando, pode se dar mal, porque ela tem um recadinho aí. Solta o vídeo do Medina e depois o recado da Anitta. Alô, Larissa! Seu cerveja chegou aqui, viu? Estou viciado, né? Qualquer rede social que subir publicamente as músicas, sei que vocês são FBI, conseguem o link, o arquivo lá de não sei aonde, aí bota no YouTube de vocês, ou no Instagram, ou não sei o que lá. Seguinte, a gente também é FBI, queridos. Qualquer rede que subir o arquivo da música, infelizmente vai cair o perfil. O perfil vai ser banido da internet, porque é uma violação. Então, cuidado aos fã clubes. Não postem, não compartilhem publicamente as músicas. A gente acionou esse sistema antes de tudo, então a gente consegue fazer reconhecimento das faixas. Na verdade, não é um trabalho feito à mão, é um robô. Então, ou seja, põe direto para o Medina? Não, não, no Medina, lá no caso, ele já tem, já lá já tá, em alguns países, já foi lançado. Aqui no Brasil, não, ela quer dizer o seguinte, se aqui no Brasil alguém receber ali, ah, eu tenho aqui o Albu Danita, já recebi, publica aí, vai dar, moró. Ah, não, gente, já ia publicar, chegou o meu agora pouco. Meu sonho era publicar isso. Nossa, não vou poder, ai, que ódio. Quem é o famoso, quem é o famoso que se arrepende de uma foto feita há muito tempo? Esse famoso aí, ó, tem a foto, gente. A gente vai mostrar pra você quem é o famoso e quem é a foto. Já, já. As notícias do mundo das celebridades. Você tá rindo por quê? Eu tô rindo porque se eu pego o Zezé de Camargo, fazendo o que ele tá fazendo na casa do meu vizinho, eu tinha tacado um ovo na cabeça dele. Mas o que ele tá fazendo na casa do vizinho? Atiçando o cachorro a latir de madrugada. Sério? Cadê isso? Solta o vídeo do Zezé. Ah, entou acreditando. Gente, uma hora dessa, olha o que o Zezé tá fazendo na casa dos outros, dormindo, atiçando o cachorro. Esse é o Zezé de Camargo. Esse é o Zezé de... Acho que o cachorro do Pat Donald. E esse latido, é de um pinte, gente. É do Pat Donald. Esse povo vai acordar... Escuta os cachorros. O que que aconteceu com os cachorros essa noite? Não, isso não tá, não. Que cachorrada, isso que eu falo. Uma verdadeira cachorra. Meu Deus do vizinho também. Moça, para. Quero ver acender a luz aí, ó. Depois alguém... Será que foi desejo, já? Ah, depois dessa, né? Pedi pra ele latir, latiu. Eu, seu pé... Ó, se é meu vizinho, eu vou falar um trem, Zezé. Se é na casa do meu vizinho, eu tinha tacado um ovo na sua cabeça. Vamos fazer o senhor, vamos falar de salário agora. Salário de quem? Ó, o Alexandre Frota, ele que agora é deputado, né? Pode ter aí o salário dele bloqueado, ou melhor, 12 mil do salário dele bloqueado. Sabe por quê? Depois ele tá respondendo um processo que já dura 12 anos também, de um golpe que ele deu em uma boate. Um golpe não, é o cano que ele deu mesmo em uma boate, não compareceu a uma boate que ele foi contratado em Brasília. E aí esse processo vem arrastando há anos e anos. A pessoa que está processando o Alexandre Frota pretende bloquear a parte do salário dele, sabe por quê? Porque o primeiro salário que ele recebeu como deputado já tinha um montante bloqueado por uma dívida que ele tinha no banco. De um outro processo. De um outro processo. E aí a pessoa que vem aí tentando receber esse montante de 80 mil do Alexandre Frota, diz que vai entrar na justiça também porque quer que a outra parte do salário dele seja bloqueada. Ou seja, ele vai ter que trabalhar só pra pagar a ação da justiça. Ou seja, entra na fila e espera. Entra na fila e espera. Quem é o famoso que se arrepende de uma foto que ele tirou há um bom tempo aí? Dudu, mostra a foto famosa e Ale, pode até preparar a música deles aí. Quem é? Faz a mágica, Dudu. O Júnior disse que o único arrependimento em 23 anos de carreira foi a pica dessa foto aí. Que foto é essa? A foto que eu fiz com uns macarrões instantâneos. Fico pensando por que eu não falei não. Porque eu fiz um ensaio uma vez pra uma revista teen. Na época eu era adolescente e não sabia falar não, era um moleque bonzinho. Isso foi há muito, há mais de 19 anos atrás, ele tinha isso aos 15, 16, né amiga? E o prato? É macarrão com ovos? Representando os sete pecados capitais e na gula, ele tinha que representar aí numa banheira de macarrão. Banheira de macarrão. Diz ele que a reprodução pegou uma banheira de bebê, que dá pra ver aí que é aquelas banheiras de bebê. E ele com essa cara de bebê. Diz ele que o maior arrependimento da carreira dele foi ter feito essa foto. É bonitinha a foto. E ele já falou assim, ó, eu já expliquei sobre essa foto, já falei, mas volta e meia ela ressurge. E as pessoas vão me perguntar que foto é essa. Então se você vê, você vai saber que é arrependimento. Tchau pra você, Cristal. Tchau, menino. Beijo, beijo. Gente, ó, muito obrigado mesmo pela audiência. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar.